O chofé do jipe que descia pra ser jipe pro serviço militar Esse maluco me largou em Pernambuco Quando com cara de cabuco me pediu pra namorar Mais adiante, um estado interessante Um cachorro viajante me levou pra Macapá Uma cigana revelou que a minha sorte era ficar Naquele norte eu não queria acreditar Juntei os travos com o velho marinheiro Viajeiro, seu cargueiro, calhouro, Ceará Voltei pro grato e fui fazer artesanato De barco e barato pra moda e economizar Eu era um broto e também fiz muito garoto Mas quem fez do outro eles só faltam falar Juntei a prola e me atirei no São Francisco Enfrentei raio, risco, correnteza e coisa má Vem cá É, vem pra machucar seu joelho pôde E não tem tira, nem doutor, nem se quisira Quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar Esse joelho pôde dele E não tem tira, nem doutor, nem se quisira É, vem pra machucar seu joelho pôde Quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar Deve ser o joelho presta, não? Você tá crendo que seu joelho presta, não, mano? Será verdade que eu cheguei nessa cidade Pra primeira autoridade resolvendo escurrar É, vem pra machucar seu joelho presta, não tem tira, não tem tira